A cidade de Rolim de Moura recebeu com muita tristeza a morte da agente de saúde Regiane Correia da Silva Quenup, de 35 anos. Ela morreu depois que levou uma descarga atmosférica na tarde dessa quinta-feira na zona rural, mais precisamente na linha 188, local onde ela morava. Regiane chegou a ser socorrida pelo esposo e populares até a unidade de pronto atendimento, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. É aqui no templo da igreja Wesleyana, na avenida Rondônia, no bairro Jardim Tropical, que acontece o velório da agente de saúde Regiane. Amigos, parentes, muitas pessoas estão reunidas nesse último adeus, algumas pessoas muito emocionadas, inclusive passaram a noite aqui no velório. O corpo da Regiane chegou cedo aqui, na quinta-feira à noite e muitas pessoas, até pessoas que não a conheciam, vieram aqui consternados com a notícia que vitimou essa trabalhadora do município de Rolim de Moura, num acidente trágico que aconteceu ali na linha onde ela morava. E esse é o momento do último adeus, a Regiane, agente de saúde, há mais de 15 anos, aqui no município de Rolim de Moura. Roseli frequentava a mesma igreja que Regiane e falou sobre como ela era na comunidade eclesiártica. Regiane era uma pessoa muito querida, uma pessoa assim, disposta mesmo na obra, não dizia não pra nada. Então assim, uma pessoa que, não sei, porque às vezes ela não vinha todos os cultos, porque ela está morando na zona rural. Nesses últimos dias ela veio todos os cultos seguidos e na quarta-feira foi ela que trouxe a palavra, na tarde de oração. Então assim, foi o último momento que nós estivemos com ela. Então assim, Regiane é uma pessoa assim que foi um choque pra todo mundo, né? Um choque mesmo assim, quando a gente ficou sabendo, a gente não acreditava. A gente não acredita, e nós estávamos com ela ontem, né? E naquele local onde está o caixão dela, foi exatamente onde a gente estava na quarta-feira em oração. Ela deu uma palavra como se estivesse se despedindo. Sim, ela deu uma palavra assim, sabe, muito boa, né? Tinha pouca gente, mas uma palavra assim que ficou nos nossos corações. E gente, Regiane assim, não tem como dizer, né? Que Regiane era isso, aquilo. Regiane foi uma pessoa maravilhosa. Enquanto ela esteve aqui conosco, né? Ela fez a obra do Senhor, né? Não dizia não pra nada. Tudo que referia a Regiane, não só na obra, mas em qualquer situação. Era precisada a Regiane, ela estava disposta pra tudo. Regiane era lotada na unidade básica de saúde do Jardim Tropical. E mesmo atuando na zona rural, era muito querida pelos colegas de trabalho, como fala a também agente de saúde, Marinette Correia. A Regiane, como agente de saúde, é uma pessoa espetacular. Uma pessoa, uma profissional maravilhosa. Vai deixar muita saudade em tudo que ela fazia. Em grupos, no trabalho dela, na igreja, na família. É muito amigável com os colegas de trabalho. Ela vai deixar muita saudade. Então, assim, tá todos muitos emocionados com a notícia de ontem. Não tá sendo fácil pra todos nós. Então, assim, sem palavras. A Regiane é uma pessoa que vai deixar muita saudade. Ainda relacionada ao trabalho, nós soubemos informações que ela sairia de férias hoje, né? Hoje ela estaria saindo de férias, né? Parece que ontem ela, inclusive, fez todo um... Entregou o trabalho dela antes de ir pra casa. Isso é uma coisa também que, pra vocês que trabalham na área, é uma coisa também que mexe também, né? Exatamente. Ontem ela entregou, né, a produção dela. Eu falo produção porque todos nós temos, né, as famílias pra ser visitada. E hoje ela estaria de férias. Então, foi, assim, uma notícia muito triste pra todos nós. E ela é agente de saúde há muitos anos, não sei exatamente quantos anos. Mas vai deixar muita, muita saudade, muita tristeza o acontecimento de ontem. Até o final da nossa reportagem, os parentes ainda não tinham definido o horário do sepultamento de Regiane. Legenda por Sônia Ruberti 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 Amém.